Tudo bom, gente? Maravilha, tá meio fraco, hein? Boa tarde! Boa tarde! Sensacional agora! Bom, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro concerto didático, workshop da Orquestra Rock. A Orquestra Rock, vocês estão vendo aí nos painéis, faz parte do projeto Arte do Bem. Esse projeto foi criado há 11 anos, acho que muitos de vocês aí nem eram assinos ainda. Eu também, era bem diferente, mas jovem, não tinha essa barriga nessa época ainda também. E de lá pra cá, qual que era a nossa ideia? Sempre fazer um show que trouxesse música diferenciada, que é uma orquestra, e misturar com alguma coisa conhecida, que é o rock and roll. Então a gente começou trabalhando com várias orquestras e convidamos um monte de bandas que depois vocês conhecem com certeza, o Jota Quest, o Merlin, e por aí vai. Quem mais você acha que conhece, Gustavo? O Parão Vermelho, o Parão Show semana que vem, e por aí vai. Qual que é a história? Toda a venda dos ingressos vai pro Hospital Bom Dream. Alguém aqui conhece o Bom Dream? Então sabe como é importante poder ajudar o hospital também. Então a gente conseguiu juntar o útil ao agradável e fazer um grande show diferente pra um público muito legal e muito especial, no caso hoje aqui são vocês, e também ajudar o Bom Dream. Então essa é a nossa contrapartida também pra poder trazer esse tipo de música, esse nosso trabalho, pra vocês que ainda não têm idade de nossos shows. Então vocês vão ver em primeira mão hoje aqui, a Orquestra Rock. E como eu disse, é o nosso primeiro trabalho na escola. Espero que vocês gostem, porque a gente tá muito animado pra fazer um showzão pra vocês. Então divirtam-se. E ao final, quem tiver pergunta, quem tiver qualquer sugestão, também pode falar, a gente vai pra espaço o pessoal perguntar. Então é isso, com vocês agora a Orquestra Rock. Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 E... E... Todos esses instrumentos E... 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 Vocês... E... 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 Amém. 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 Muito obrigado. Essa foi a música proibida para mim, do Charlie Brown Jr., porque fala sobre Se não fosse você, quem ia fazer eu feliz? E isso é uma letra muito atual. Mas também a gente precisa dar valor em próprios poderes. Não é só procurar alguém de fora para ser feliz. Nesse ponto eu desconcordo com o Charlie Brown Jr. Mas, vamos lá, para frente. Outro grande grupo dentro da orquestra, de uma orquestra sinfónica, é Nike de Cordas. E nada melhor do que a nossa espalha, Eduardo Simencio, para falar um pouquinho sobre esses instrumentos dentro da orquestra hockey. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vou falar rapidinho. O Nike das Cordas é um Nike Nike da orquestra. da orquestra, hoje estamos representados aqui por apenas três, os três instrumentos diferentes uns dos outros, que é o violino, a viola e o violoncelo, vocês veem que tem uma diferença de tamanho entre eles, o violino é da família das cordas friccionadas, porque a guitarra e o baixo também são da família das cordas, mas a família das cordas friccionadas é o melhor instrumento é o que tem o som mais agudo, mais fino, então se vocês já perceberem tem aquele... um pouquinho da viola ali, só pra... e o violoncelo tem mais grado, e essa é a diferença básica entre os instrumentos, o violino da família das cordas é o... ele tem esse formato aqui desde mais ou menos 1700, desde 1700 nada mais foi inventado de novidade, então o instrumento é bem antigo e não teve muitas inovações tirando as cordas que hoje são de metal, então essa é um pouquinho de curiosidade sobre os instrumentos das cordas. E Eduardo, vocês podem tocar alguma coisa junto? E aí, vamos procurar uma música? E aí, vamos procurar uma música? E aí, vamos procurar uma música? e aí, vamos procurar uma música que tem os secondos, quando vocês olham para uma apesar de ser do lado esquerdo do maestro, da orquestra, porque se chama SPALA, ou CONSERT MESTRE, ou de várias línguas diferentes, mas de qualquer forma, geralmente é o primeiro violino de toda a orquestra que ele administra também as partes musicais na ausência do maestro. Então, para vocês, a próxima música com um tema que eles já apresentaram, a Welcome Together, de uma grande banda inglesa dos anos 60, que se chamava Beatles. Aliás, acho que na semana que vem estreou um filme muito interessante, estreou já, Yesterday, quem nunca ouviu nessa banda, é bem interessante prestar atenção nas músicas, porque tudo que hoje estamos ouvindo, que é atual, talvez tenha um dedinho lá dessa banda. É uma banda que tem uma obra muito ampla, mais de mil canções, várias coisas premiadas. Então, é nossa dica para essa semana, assistir nas cinemas. O que é isso? É ouro? Amém. 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 É isso aí. Vamos nessa junta. O Come Together. E como vocês perceberam, além do tema que foi apresentado aqui pelas cordas, nós tivemos também os nossos gloriosos metais aqui. Que é uma parte da orquestra também mais importante por causa do seu volume, por causa do seu peso. Então geralmente é uma coisa muito dramática quando temos. Nós temos os instrumentos graves do trombone, bass trombone, até tuba que hoje nós não temos aqui. Mas existe tuba, trombone, bass trombone e os trompetes. E vamos deixar eles falarem alguma coisa pra ver no final qual instrumento vocês escolheram. Boa tarde. Boa tarde. Ai, tá muito forte. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí. Gente, isso aqui é o trompete. E a produção do som desse instrumento, a gente usa o ar pra fazer o som. E aí se eu soprar somente o ar, o que acontece? Todos esses instrumentos que conheci da família dos metais, eles são produzidos através do ar. Só que se eu soprar o ar, acontece esse som aqui. Só vendo. Então a gente precisa fazer um som com a boca, pra gente aprender quando é bebê, na verdade. É o famoso. E é isso aí. Quando a gente produz o som com os lábios, a vibração passa no bocal, que é esse pedacinho aqui, que vai no instrumento. É como alguém disse aí, parece um perdilongo mesmo. E todos os instrumentos aqui são produzidos da mesma forma o som. Dentro desse instrumento aqui é como se tivesse sete cornetas. O nome desse instrumento é trompete, mas é como se a gente tivesse sete cornetas aqui dentro. E explica. Cada botão que eu apertar aqui, que chama pistão, ele vai produzir um som diferente. Vocês percebem que a velocidade do ar que eu mando, ele muda o som. E isso acontece com esses dois instrumentos aqui, com os quatro. Então, vamos lá. Bom, esse foi o trompete. Do lado dele é um instrumento um pouco mais abigodado, mais nobre, posso dizer. Que chama flugelhorn. Eu falo mais nobre por causa do nome, porque é um nome muito estranho. Flugelhorn. Bom, mas vamos falar de trombones mesmo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Bom, é... Diferente do trompete, esse que é o trombone, tá gente? Trombone de vara, trombone tenor e o trombone baixo, tá? Eles são irmãos, só que um um pouco maior que o outro, como vocês podem ver. Diferente do trompete, que o Samuel falou que tem sete instrumentos dentro de um. Isso foi uma evolução com o passar dos séculos, né, das três lá de trás. O trombone é um instrumento que praticamente permaneceu sem mudança desde quando ele foi inventado ou desde quando tem os primeiros registros, que é lá no século XV, 1420, 1425, por aí, tá? E, então, ele permanece com esse mesmo sistema, que é um sistema de êmbolo, que a gente chama, né, que é a vara do instrumento, tá? Desde aquela época. A única coisa que mudou, a única evolução que o instrumento teve com o passar do tempo é o tamanho, tá? E alguns registros pra poder facilitar um pouco a vida do trombonista e ampliar um pouquinho a tessitura, ampliar um pouquinho as notas que a gente consegue tocar. Tá? Então, eu vou tocar um pouquinho, vou mostrar pra vocês a diferença do trombone tenor pro trombone baixo. O trombone tenor ele toma um pouco mais agudo e o trombone baixo um pouco mais agudo. O trombone tenor ele toma um pouco mais agudo e o trombone baixo um pouco mais agudo e o trombone baixo um pouco mais agudo. e o trombone baixo um pouco mais agudo e o trombone baixo um pouco mais agudo e o trombone baixo um pouco mais agudo e a próxima música também é conhecida pelo cinema e uma música do Elta John com o nosso solista Samuel. Gabriel Brizola, Your Songs do músico Elton John, que praticamente tem também uma obra muito valiosa e essa é uma das músicas mais conhecidas dele. Então, para vocês, Your Song. O que é isso? 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 mas o ritmo está muito junto com a bateria, geralmente. E, assim como na família das cordas tem os sentimentos mais agudos e os mais graves, comparando aqui, a guitarra seria a parte mais aguda e o contrabaixo seria o grave. É como se fosse a base de outra casa. Sem o contrabaixo, a orquestra praticamente não consegue construir os seus acordes perfeitos e maravilhosos. E os seus riffs de guitarra, que agora vai ser com a palavra Gustavo Caranello. Boa tarde, pessoal. Um prazer em tocar para todos vocês. A gente está muito feliz de estar aqui. Bom, esse instrumento aqui, acredito que ele seja bastante conhecido de vocês, num certo aspecto, mas tem uma série de coisas que acho que vale a pena falar que nem todo mundo sabe. Ele é bastante parecido, como o Andrés falou, com o contrabaixo, mas ele tem uma função diferente, ele tem uma afinação diferente e, obviamente, ele vai soar em outro registro e, por conta disso, vai ter outras funções. Ele é muito parecido com o violão e esse instrumento, sim, eu acredito que seja mais íntimo de vocês. Mas a guitarra tem uma diferença básica com relação ao violão, que possibilita, inclusive, a participação desse instrumento aqui nessa orquestra e também na função principal que esse instrumento tem do que a gente chama do gênero rock. Então, por exemplo, se a gente tocar esse instrumento com esse timbre que eu estou usando aqui, que seria um timbre limpo, o que está acontecendo? É como se a guitarra estivesse entrando em um amplificador e ele vai amplificar o som e vocês vão ter o timbre muito próximo de um violão. Ainda assim, essa guitarra desligada seria isso aqui. Quase não tem som, né? Então, eu dependo de um sistema de amplificação para fazer com que esse som aconteça. Só que isso me possibilita coisas muito mais interessantes do que isso. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de trabalhar com uma série de efeitos. Por exemplo, aquele timbre limpo... Aqui eu vou colocar um efeito para vocês verem a diferença. Como se o som tivesse molhado. Vocês descobriram isso? Desliguei. Vou ligar de novo. Mais uma coisa mais ou menos assim. E o timbre mais clássico que a gente utiliza para tocar rock é a distorção. Então, esse som aqui tem a ver com um instrumento que tem esse tipo de captação, que é amplificado dessa forma. No violão a gente não costuma usar esse efeito. Então, a gente tem... Um som bem mais pesado, bem mais agressivo a partir disso. E aí possibilita, obviamente, a guitarra trabalhar tanto na questão da harmonia quanto condução de melodias. Então, por exemplo, eu vou fazer uma base para vocês verem. Ou melodia, como eu falei. Melodia seria... Ok? Aí você tem uma melodia. É uma condução de uma linha só. E não várias notas sendo tocadas simultaneamente. É basicamente isso, gente. Oh, maravilha! Então... Gostou a história, né? Então, quer dizer que só comprar esse negócio que eu já viro guitarrista, é isso? De banda de rock? Não. Não? Mas, me diga uma coisa. Eu vi... Eu tenho umas músicas muito conhecidas. Você já praticou algumas daquelas de... Tipo... Guns N' Roses... Olha, eu vou tocar uma aqui. Eu acho que eles conhecem. Será que é uma questão? Sabe? Será que é uma questão? Sabe? Será? Bom, puxa e vamos ver. A gente está pronto, né? Enfim, vamos ver quem ele vai tocar. A gente está pronto. A gente está pronto. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu escolho se eu quero tocar nesse prato aqui Se eu quero tocar nesse prato aqui Eu estou escolhendo aqui no momento Mas é possível escrever detalhadamente tudo que a gente toca Tanto na bateria quanto nos instrumentos ali Segundo lugar Tem notas? Dó, ré, mi, fá, sol? Sim O Eduardo ali está tocando, por exemplo O que a gente chama de instrumentos de altura definida Ele está tocando, por exemplo, o rock in spiel Instrumento comum nas orquestras E a gente pode tocar melodias Porque tem, dó, ré, solta uma coisa aí Por favor O Eduardo ali está tocando instrumentos sem altura definida Por exemplo, alfaia aqui Toca alfaia A função da percussão A função da percussão pode ser até tocar melodias Acompanhando os outros instrumentos Como no rock in spiel Ou tocar ritmos Então aqui no bateria eu não tenho graves Eu tenho dó, ré, mi, uma escada Eu tenho graves e agudos E eu procuro uma boa combinação de sons Dos pratos, né A gente tem a função mais aqui De fornecer ritmo Para toda a orquestra Seguindo a orientação do nosso querido maestro E também de ser a pulsação Muita gente fala que a bateria é o coração da banda Principalmente no rock Então eu vou mostrar uma música para vocês Que tem um pouco disso De pulsação, de coração Essa música aqui, principalmente nessa O coração é bateria, olha só É só acrescentar um momentinho Que talvez vocês depois vão ter curiosidade Mas agora é o momento de acrescentar Que o instrumento de piano Também faz parte dos instrumentos de percussão Então, vamos ver agora o que ele vai apresentar É uma música que a gente também já tem ouvido Então, vamos ver agora o que ele vai apresentar É uma música que a gente também já tem ouvido É uma música que a gente também já tem ouvido É uma música que a gente também já tem ouvido É uma música que a gente também já tem ouvido Amém. 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 um pouco mais organizado, um pouco melhor, para todo mundo poder dar isso para quem nasceu. Porque cada um de nós tem um talento muito especial e isso faz parte do nosso dia a dia. Nós temos que desenvolver esse trabalho dentro de nós, escolher a profissão que nós precisamos manter assim por vida toda de uma forma que ela dá-nos prazer e não a gente fica nervoso, ficar irritado com o que faz. Porque nós temos uma vida única. Só que esses recados não são só meus, eles são de todas as bandas que a gente participou até agora. A gente tem conversado com vários artistas que talvez vocês não conhecem ainda tão bem, porque eles são de uma ou outras gerações, mas eles fazem uma parte da história da música brasileira atual, do rock brasileiro e da criação da ideia como essa sociedade chamada Brasil. Então nós já tocamos com o Frejá, que é um cara sensacional, que ele trocou umas ideias com a gente, ensinando como é a vida dele, como é que foi o começo, a loucura, todas que deram espaço para um aprendizado diferente. Nós tocamos já com o Jota Quest, como falou o nosso amigo Vitor, Skank várias vezes, Blitz, nós tocamos com o Milinha esse ano recentemente. E toda essa galera fala uma coisa, nós precisamos se aperfeiçoar todo dia, todo dia, não tem jeito. E uma das bandas que mais nos deu prazer, isso foi uma banda muito engraçada, que quando eu ouvi a primeira vez as músicas que eles me mandaram para a gente organizar nosso repertório com eles, eu achei, mas essa música não é uma música de criança, não é? Como é que era a letra mesmo? Você lembra? Deixa eu ver, eu só vejo aqui, talvez alguém de vocês já conhece, é uma música muito engraçada, chama Mulher de Fase. Mulher de Fases, né? Mulher de Fases. Complicada e Perfeitinha, você me apareceu, era tudo o que eu queria. E a estrela da sorte, vocês conhecem essa música? E a estrela da sorte, então, podemos tentar fazer junto? Mais uma vez, dá aquele livro... Complicada e Perfeitinha, você apareceu, Era tudo o que eu queria. E a estrela da sorte, quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Era tudo o que eu queria. Então, contando essa história para vocês, eu ouvi essa música e falei, nossa, mas essa música não é música de criança. É, porque eles me mandaram o primeiro a letra, né? Falei, pô, de criança, mas será que nosso grupo vai ser quatro, cinco anos? Aí depois que eu me toquei, que a música não tem idade. Você tem uma música bem feita, que ela agrada também a uma criança de dois, três anos, uma adolescente de quinze, dezesseis, dezessete, uma pessoa que já está na faculdade, uma pessoa que já está começando o primeiro emprego. E assim que vai até chegar no nosso grande produtor, Fernando Vasconcelos. Ele é um pilão aqui e ele é nosso tender como pai de família. É, enfim, vocês agora tenham oportunidade de cantar com a gente Mulher de Fazes. Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aplausos 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 Primeiramente, parabéns A gente até gostaria de tocar essa música do Tom Pim com vocês Mas não foi combinado antes Então, nós temos um convite especial para esse trio Participado de algum dos próximos nossos concertos com essa música mesmo Aplausos 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 Bom, é isso que a gente termina a próxima vez Então, pra gente estar estourando já os horários tanto de vocês como da gente Mas cabe mais uma repetição lá, música, por vocês E muito obrigado mais uma vez Orquestra Rock de Câmara, né? E dentro da Escola Municipal, um prazer enorme E até a próxima, convite está valendo Outubro no Teclaral, 27 de Outubro Aplausos 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau